E aí, pode chegar você aí, você mesmo, seja muito, muito bem-vindo ao Mundo de Caldeirão! Senhoras e senhores, chegamos! Sejam bem-vindos ao Mundo de Sobre o Som! Hoje, a gente tem tudo quanto é sucesso, é sucesso, vai estar no Sobre o Som! Vocês querem sertanejo? Vocês querem rock? Vocês querem um aschezinho? Pode ter de tudo! Tudo bom, meu amor? Eu vou até pedir uma licença aqui, deixa eu descer aqui. Globolinho! Olha, você que tá aí em casa. Eita, nós! Me ajudou pela poupança. Oi, meu amor! Tudo bom, coisa boa! Eu vou avisar uma coisa pra quem tá aí em casa agora. Você que tá aí. Tudo bem? Bem-vindos! Tem dica especial pra você jogar junto. Eu tô sempre do lado de vocês, eu sou do time de vocês. Então entra no arroba Caldeirão na Globo, no Instagram, que tem várias dicas extras só pra vocês. Dicas que o pessoal que tá aqui não vai ter acesso, não. Quem tá jogando o jogo hoje vai ter que jogar na raça. Vocês querem saber quem é? De um lado, ele, ele que é músico, não sai de casa sem caixas e mais caixas de cordas pro seu cavaquinho, que é pra não correr o risco de interromper o samba, caso uma delas arrebente. E veio com seu companheiro de ritmo, ele que já foi vocalista de um grupo de samba, e tem mania de batucar em tudo que vê, inclusive na hora de dormir. Do outro lado, ela, ela que faz playlist dos seus artistas preferidos pra escutar em looping, e veio com uma amiga que já sonhou em ser bióloga marinha, e tem um caderno desde a infância pra anotar frases motivacionais. Isa Rezende e Thaís Versosa! Tá louco! Lúcio Mauro Filho! É, meu zero! Te amo, meu irmão, te amo! Que energia boa, que bom receber vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que delícia. Vocês estão preparados pro jogo hoje? A gente tá muito feliz de estar aqui, muito animado, a sua plateia é incrível, sensacional! Tá, esse é o seu dado, de Mioveiras. Eu adorei, inclusive. É bonito, né? DG, pega o seu aqui. 3, 2, 1, quando quiserem. Valendo, pode jogar. Pode jogar, joga os dois juntos, vai. Vamos lá, juntos. Juntos, bora. Tá, dá emoção. Dois. Ó lá, 4 DG e 5 Tata. Tata Versosa vai começar a nossa rodada junto com Isa Rezende, sua amiga de mais de 10 anos. Meninas, olhem no telão. Temos aqui o número de 1 a 3. Qual número vocês escolhem? Número 1. Número 1 contém a seguinte dica. É Hit 90. Ih, arrasou, arrasou. Ó, tamo, tamo, tamo na área. Tô com a adolescência ali. Tô com a adolescência voltando. E essa dica de 50 com o Hit 90, ela vem com a seguinte sonoridade. Lúcio Mauro, pela primeira vez no nosso sábado, manda essa criançada entrar. Chega de ficar brincando lá fora, cada um pega um instrumentinho e sobe o som. Ó. 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 Ainda bem que parou aí. Ainda bem, porque já tava... Isso é só pra confundir a melodia. Ele já foi pra outra melodia, meu pai. Vamos pra de 40 ou vai chutar? 40. De 40? De 40? Eu vi que a Isa é consciente. É, não, tudo bem. Ela foi... A Tatá tava lá. Vamos garantir. Vamos embora. A Isa, vamos pra de 40. É. Eu já vi quem que é a razão e quem que é a emoção nessa dupla aqui. Exatamente. Vamos então? Vamos. Lúcio Mauro, pega essa molecada linda, pega pra eles tocarem mais um pouquinho pro tio e sobe o som. Agora vai. Pelo amor. Oi. Plateia não canta, plateia não canta, plateia não canta, plateia não canta, plateia não canta. Eu tô nervoso, Lúcio Mauro. Gente, eu sei muito qual é essa música. Vamos pra de 30? Vamos. Lúcio Mauro pega esses rebentos saudáveis e felizes e sobe o som. Rodada de 30. Agora vai. Ratatá bateu a bateria. Ela tava assim, ó. Eles não se aguentam. Se cantar, valeu, hein? Se cantar, chute. Ela sabe. Ela sabe. Agora você sabe. Ela fez a bateria fantástica, imaginária. Não, você pode falar se você tiver certeza. Posso falar o nome do grupo? Pode. Pode falar o nome do grupo. Do grupo do cantor, da cantora, o nome da música. Posso agora, nesse momento? Pode. Falar. Você fala o que você quiser. Flauzino, Jota Quest. Jota Quest. Jota Quest. Eu fui muito show. Já chorei muito. Já gritei muito. Aqui, ó. E a mãozinha vem pra cá. Muito, muito. Jota Quest, pode entrar, não é? Lúcio Mauro, eu gostei que a Tata não sabe qual música é. Mas pela atmosfera musical do que vocês projetaram dentro de seu coração, não seu, no caso, de Tata, ela projetou Jota Quest. Colocou os meninos do Jota Quest lá nos anos 90s. Estou fazendo aqui essas contas. É, é... Macacada reunida. Não é? É... Encontrar alguém. Ei, ei. Se namorou. Não, lá, lá. Será que já era 90? Já queria ir pra Guaialonga pra caramba. Pode ser, é 90. Lucinho, filhos, tá cedo ou tá errado? Tá errado. Uau, mentira! Está errado, mas foi um bom chute. Você foi vida louca. Agora, DG, Arifan, a mesma rodada de 30 vai ser tocado pra você. Lúcio, Mauro e filhos, mesma rodada. Deixa eu respirar. Respira, mesma rodada que foi pra Tata e pra Isa. Sobe o som. Anos 90, hein, ó. Nossa, foi rápido essa. Foi muito rápido, que isso? Foi rápido. Também achei. Foi muito rápido, que isso? Diminuiu o compasso aí, né? Você tá sugestionado. O Mionzeiro, ele fala essas coisas só pra deixar as pessoas sugestionadas. Será KLB, gente? Pelo amor de Deus. KLB! Uou! KLB foi bom, hein? Não é anos 90, né? KLB foi bom, hein? Eu gostei que o DG, ele ficou... E aí, no fundo, a cabeça dele fez... Vida, devolve a fantasia... E aí ele falou que era... Os garotos do KLB nos anos 90... Ah, tava na hora do KLB vir, não tava? O KLB nos anos 90 tava com o quê? Oito, nove? É, tavam começando, tocando na garagem. Tavam tocando no quarto de brinquedo. Mas tava na hora deles virem. Tava na hora, tava. Senhoras e senhores, KLB, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá muito errado. Muito errado. Agora é o seguinte... Rodada de 20. Todo mundo joga. A gente não tá lembrando. Lúcio Mauro, pega essa molecada. Fala pra eles que Titio Mion pediu pra subir o sol! Como é que é? Acerrei vão! Meu Deus! Meu Deus! Ele brilhou, Lúcio! Eu lembrei! Ele brilhou! Agora eu tô sem graça. Se não for, eu vou ficar sem graça. Teremos um momento DG na história do programa. Mesmo que não for, a gente vai ter que dar um jeito pra ser. Porque depois disso aqui, o artista que entrar vai abandonar a própria música e vai cantar essa. Que ele cantou For Non Blondes, aquela música What's Going On. Lúcio Mauro, filha arada, meus sobrinhos do coração. Tá certo ou tá errado? Tá certo! E quem vem fazer essa homenagem, quem vem cantar For Non Blondes, ela vem aí. Um presente que o The Voice Brasil nos deu, cantando o sucesso da banda americana For Non Blondes, que marcou uma geração e foi eleito um dos maiores hits de todos os tempos. Sobe o som pra Laís e Yasmin! Bem-vinda, Laís! Vai ter gezeira, se joga! Música 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 por dentro. Ó, que delícia. Tá gostoso demais, né, Lúcio Mauro? O bicho não para. Tem batata pra todos os gostos, ó. Potato Pops, as Smiles, as mais fininhas e mais um monte de produtos deliciosos. É só acessar o Instagram, arroba maquembrasil, no QR Code que tá aqui na tela pra saber mais. Ó, ó o Globolinho já foi, né? Junta todo mundo em casa pra curtir um futebol e preparar sua batata maquem preferida. Vai, Globolinho, pode distribuir. Tem kit exclusivo da maquem pra plateia do Sobe Som levar pra casa. Boa, Globolinho. Ó, se tem maquem, todo mundo vem. E você não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais Sobe Som especial hoje no meio das quartas de final da Copa do Mundo. A gente juntou um time muito legal, um time massa pra jogar. Sobe o som e tem artistas ali. Tem artistas ali. Você não vai acreditar a hora que entrar ali no palco. Então não se mexe, não sai daí que a gente já volta. Ó, e vai! Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família está de volta. Com o Rocão, ó. O Caalbe já mandou ali, ó, o hipzão pra gente já ficar esperto. Tamo de volta com o seu jogo musical preferido. De um lado, Thaís Pessoa e sua amiga Isa. Jogando contra Douglas Silva, DGzera e seu amigo Ari. E... Vai, fala aí, Ari, meu professor. Número dois, número dois. Número dois, a Liseira pediu. Vem com a seguinte dica. Uma sequência. Oi? Desafio de anfibio. É a coisa louca, tá, tá. Esse mundo é aqui. Aqui é assim. Vem com a seguinte... Frase musical. Rodada de 50. Lúcio Mauro. Ah, junto com os cimentos bem jantados. E sobe o som. Ó, foi o salgado, ó. Ó. Ó, o salgadola. Ah, garoto. Mandou um pum, 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 furi, furi. É um funfuri clássico. Funfuri clássico. Quer pra ir de 40? Vamos de 40. Melhor. Fundada de 40. Lúcio Mauro, as crianças já comeram. Comeram brócolis? Comeram os legumes? Então manda eles escovarem o dente. E sobe o som. Ah, meu Deus. O tamborzão tá caminhando o som. Igual um quadradinho de oito do Mionzeiro. E aí, DGZola, vamos pra de 30? Vamos, vamos, só porque você tá pedindo. Eu acho que você deveria saber já. Você tá pedindo, eu vou deixar. Eu não tô pedindo, mas eu acho que talvez você já deveria saber. Mas vamos pra rodada de 30. Lúcio Mauro, a molecada já escovou o dente. Então, antes deles dormirem, antes de fazer oração, pau, papai do céu, pegue pra eles sobeirem o som mais uma vez. Ah, meu Deus. O que que essa foi mais rápida? Que isso, gente? Não foi rápida? Eu tô proibrando mentalmente. Já tava lá, ó. Eu fiz até a dancinha. Eu fiz até a dancinha do anfíbio. O Lúcio fez a dança do anfíbio. Não é todo dia que ele faz isso, cara. Lucinho tem ciático já de... Tem um ciático aí de 15 anos de tuco, rapaz. É de dureza já. Não brinque, não. Isso aqui é uma dobradiça. DG, Ari, vocês tinham que saber. Pode ser MC Sapão? MC Sapão? Sapão. Mas por quê? Ih, caraca, ele foi no anfíbio. Ô, meu amigo. Anfíbio, né? Ó, entendeu? O Ari falou que foi pela dica. Pode ser. E a música? Que música é essa, então, rapaz? É... De novo aí, só pra eu... Não, não tem de novo, não. Que isso, gente? Eu adoro quando eu pedi. Eu já chutei. E eu gosto da simpatia? É. É, pode não, vai. Custa nada. Ô, amigão, bota aí de novo pra mim. Vai, vai, vai. Eles quase foram, meu. Você tá me lutando a trabalhar. Eu adoro, eu adoro esse homem. Vai, eles quase pivam e você me atrapalhou. Eu quase fui, cara, essa simpatia de deles. Ô, irmãozão, só mais uma, é rapidinho. Custa nada não, vai. Bota aí de novo essa nota aí. É ré menor, né? É menor? Vai. Banda toda junta. Eu não entendi que música... Agora a música. É, eu não sei também, mas você falou MC Sapão. Não, ele já chutou. Já chutei, já chutei. Já tá chutei. Podia ter ficado certo. Saudoso MC Sapão. Grande talento, grande. Muito talentoso. Tá certo ou tá errado? Tá certo! A resposta! Sim! Homenagem boa de se fazer. Muito boa. E quem será que vem? Quem vem fazer essa homenagem? Ela vem aí! Homenageando MC Sapão, uma das suas grandes referências no funk. Ela que tem mais um bilhão de visualizações no YouTube. Chama ela que ela vem! Sobe o som pra... Lexa! Lexa! Vou desafiar você, hein, galera? Dona maravilhosa! Dona maravilhosa! Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, e na balada... Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, e na balada é a rainha... Toma na mão! Então pode se preparar, eu vou pedir pro DJ soltar, o som te chama, a batida é empolgação, ela desce e vai até o chão, é a mistura do eletro-tombosão... Você diz que rebola, então vai, e quando vai... Rebola no gelo, então desce, então desce... Realmente é a rainha, ela acaba comigo, já provou que é top! Também tem estilo, pode se preparar, então desce... E quando vai, e quando vai, e quando vai, e quando vai, e quando vai... Rebola no gelo, então desce... Realmente é a rainha, ela acaba comigo, já provou que é top! Também tem estilo! Pode ir pra não, tá tardinho... E quando vai, e quando vai, e quando vai, e quando vai... Também tem estilo quando empina e faz o clavadinho Todo mundo rebolando aqui! É cadeirão! Sobe o som! Vai! Vai! Joga a energia lá em cima! Viva esse sapão de funk! Vou desafiar você! Vou desafiar você! Você diz que sabe dançar! Você diz que sabe mexer! Vai ter que me provar! Eu vou pagar pra ver! Você diz... E na balada! E na balada é a rainha! Eu vou desafiar você! Você diz que sabe dançar! Só diz que vou mexer! Vai ter que me provar! Eu vou pagar pra ver! Você diz não se cansa! E na balada é a rainha da dança! Então pode! Então! Palma da mão! Se preparar! Eu vou pedir pro DJ! Soldado! Só te chamar! A batida é invulgação! Ela desce e vai! Ela estoura! Do eléve o tamborzão! Você diz que rebola! Então vai! Então vai! Então vai! Ela desce! Então desce! Então desce! A rainha da água comigo! Já provoca a top também! Pode! E faz o vagadinho! Então rebola! Eu vou dar o desce! Então desce! Acaba comigo! Já provoca a top também! Tem estilo! Pode! E faz o vagadinho! Então rebola! Eu vou dar o desce! Então desce! Não deixa! Aí ela tava comigo! Só provoca a top! E pode! E faz o vagadinho! Tá louco! Que delícia! Lexa! Ai, foi demais! Vem cá! A gente pode aplaudir! Aplauda demais! Maravilhoso! Maravilhoso! Você merece, cara! Você merece muito! E sim, o Sapão foi uma influência sua! Total! Total! Eu tive o prazer de conviver muito com o Sapão! O Sapão me apresentou coisas maravilhosas na vida! E eu sou eternamente grata! Acho que ele tá aqui pra se lembrar do funk que faz isso também, né? Eterniza as pessoas! Ele eternizou essa música! Fiquei muito feliz de vir aqui cantar! Poxa! A gente ficou muito feliz também! Até porque isso é muito legal! A Lexa tem 200 hits que ela poderia vir aqui cantar! Mas ela topou! Pô, você dê esse espaço pra vir fazer uma homenagem ao Sapão! Que como a gente tava falando ali com o Luciano antes! É uma necessidade que a gente tem! A gente tem que manter vivo sempre o espírito de quem já se foi! Porque o legado que eles deixaram! Ele se propaga! Ele segue adiante através de nós! Né? Então uma salva de palmas pra Lexa! Obrigada! Que topou fazer essa homenagem maravilhosa! E vai cantar uma sua também! Vou! Eu quero ouvir a sua com a Pabllo! É a Cavalgada! É a Cavalgada! Oi! Então pronto! Senhoras e senhores! Afasta os móveis aí de casa! A plateia! Já fica de pé com a mãozinha pra cima! Porque nós temos a honra de receber Lexa ao vivo no Caldeirão! Música nova! Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça! Ai, 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 hoje a laxa te laça! Do jeitinho que tu gosta! Do jeitinho que tu gosta! Do jeitinho que tu gosta! Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça! Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça! Ai, ai, hoje a laxa te laça! Isso que me fez eu virar com essa pegada de louco! Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça! Do jeitinho que tu gosta! De frente e de costas! Do jeitinho que tu gosta! De frente e de costas! Ai, ai, eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo! Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho no gelatinho! Ai, ai, eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo! Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho no gelatinho! E o que? Sobe o som! Tá louco! Uma salva de palmas pra Lexa! E pro balé maravilhoso! Uma salva de palmas, vocês arrebentaram! Meu amor, vem cá, deixa eu te agradecer! Eu quero que você saiba que, poxa, aonde eu estiver, eu vou estar sempre te aplaudindo, abrindo esse espaço pra você! Você é muito talentosa, você busca fazer as coisas sempre com muita autenticidade, com originalidade, e a gente tá aqui sempre curtindo, tá? Que honra! Por isso que você tá onde você tá! Deus te faz tudo certo! Obrigada! A gente tá sempre torcendo por você, tá bom? Igualmente! Um beijo! Vai com Deus, meu amor! Uma salva de palmas pra Lexa, senhoras e senhores! Vamos olhar o nosso placar geral, Eugenio, por favor, 50 pra Douglas e Arya! Olha, eu quero dizer o seguinte, peraí, eu quero dizer o seguinte, eu não tive nem chance na segunda rodada, só pra justificar o meu zero! Poxa vida, eu fico triste, mas assim... Porque eu não tive nem chance, ele não errou, não passou! O paname, regras são regras! Entendeu? Ele é competitivo, a gente viu no BBB, o bicho não joga fácil, não! E eu tenho uma outra dica pra você de casa, pra você que tá criando metas pro final de ano, tá? Seja pra pagar uma viagem, pra comprar um presente pra quem você ama, ou até pra pagar aquela continha dolorida de IPTU ou de IPVA, né? Eu tô falando do IT! O IT é o banco digital grátis do Itaú, e ele também te ajuda a organizar as finanças. É maravilhoso, você pode organizar as finanças, ajuda a guardar o seu dinheiro e realizar esses planos. Muita gente quer, mas não sabe como, como é que eu guardo o dinheiro, como é que eu organizo. Dentro do app, você tem acesso ao Metas. Lá, você cria quantos objetivos você quer, e você vai juntando o dinheiro que precisa. É muito legal, gente, e funciona muito. O valor que você guarda, ele rende 100% do CDI, todo dia útil. Isso é mais do que se você colocar o dinheiro na poupança. E você ainda pode retirar quando quiser, o que é uma maravilha. Tá preparado pra criar sua meta? Então, baixe o IT nesse QR Code, abre a câmera do seu celular, aponta pra esse QR Code, que vai aparecer tudo aí na tela, tá? Esse daqui, o IT, é o meu banco, é o banco da minha família. Então, você está convidado a abrir a sua conta, a conta da sua família. Você pode fazer isso em até 4 minutos. É o tempo que demora. Sem burocracia e nem papelada, certo? E aí você vai começar o ano com tudo. E depois de intervalo comercial, a gente vai descobrir quem vai erguer a taça Lucinho bronzeado. Vamos gritar, é campeão! Será que a Espeçosa com a Isa ou o DG Zeratogla Silva? E o seu amigo Ari? Não sai daí, é logo depois de intervalo. Hoje é dia de jogo da Copa, hein? Então, nossa opção é especial. Eu conto com você. A gente já volta. Senhoras e senhores, Caldeirão, o seu momento de equipe de som para toda a família está de volta. Hoje, um sobe som muito especial no meio das quartas de final da Copa do Mundo. Nós estamos recebendo de um lado Thaís Perçosa com a sua amiga Isa. Do outro lado, DG Zeratogla Silva e seu amigo Ari. Pô! Chegou a hora da última rodada da nossa batalha de hits desse sábado. É a grande final da disputa pelo tão sonhado Lucinho DeBronzeated. Só para certificar, aqui. 50 a 0. Como hoje é um sobe som especial, um pouco mais curto, por causa do jogo das quartas de final da Copa do Mundo, que essa rodada vai valer 100 pontos! todos estão vivos na partida, Lúcio Mauro! Ou Cícero! Olha só, querido! Aqui a gente não gosta de 7 a 1, a gente tem trauma. Então a gente dá chance de virar. Não viveremos esse drama de novo. Agora o lance é o seguinte, como é que vai funcionar? Preste atenção, a banda vai tocar a música com todos os instrumentos. Tá? Sem ser... Eles mesmo vão tocando, eu não vou ficar pedindo rodada nem nada, vai ser uma vez só. Quem souber, bate no botão. Certo? E aí tenta adivinhar qual é a música. Ok? O DG tá com cara de dúvida. O que foi? A bichinha que eu fiz assim. Contraiu. Tá valendo, Lucinho, bronzeado agora. Então, ó, todo mundo perto do botão. Quando eu pedir pra eles tocarem, eles vão sair tocando e vocês vão ter que tentar adivinhar. Vocês querem a dica? Dica é sempre bom, né? Tá ótimo. Dica é sempre bom. Eu gosto que a Tata fez duplo joia. Duplo joia é tipo, yes. Dica número três, por favor, no telão, geninho. Monstros na chuva. Que dica maluca é essa, gente? Eu não consigo entender onde vai a cabeça de Lúcio Mauro. Prestem atenção na sonoridade da música que vai entrar quando souber, bate no botão. É tipo Golden Goal. É Golden Goal, Lúcio Mauro. Golden Goal. É Golden Goal. É Golden Goal. Como é que é? O Galvão falaria? É Golden Goal. É isso. É três. Lúcio Mauro. Pega essa molecada a dois. E sobe o som. Tá rodando. Os instrumentos estão entrando. É sambinha. É samba bom. Ó. É samba raiz, hein? É samba raiz. Você aí de casa já sabe? Já sabe aí em casa? Eles estão ouvindo. Estão prestando atenção. Ó o tecladinho, ó o tecladinho. Tecladinho entrega. Pelo amor de Deus, gente. Não canta, não canta. Não canta, não canta. Mas carinho, duro. Que nervoso. Mas carinho, duro. Eu tenho um papel que é meio que incentivar as pessoas a serem felizes, a se jogarem. Né? Aí eu olho de canto de olho e o Lúcio tá assim, ó. Porque todo mundo cantou, Lúcio. Pois é, cara. Eu achei que na homenagem é a mim, meu onzeiro. Da grande família? Eu tava prestes a começar a cantar. Acho que a gente começou com três assuntos. Fui. Monstros na chuva. Demônios na garoa. O que que tem monstros na chuva? Eita! Demônios? O que que quer dizer ali? O que quer dizer? São os monstros, né? Demônios. Né? Também uma ideia paralela. Chama na garoa. Demônios na garoa. Chuva. Faz um pouco de sentido até, Lucio Mauro. Pior que faz. Eu acho que faz. Meu trufa. Mas calma aí. Não, vamos falar real. Vamos falar real, né, gente? Eu me tremo tudo. Não, Demônios na garoa. Aqui. Do nada. Pleno sabadão, assim. Tá louco. Tá maluco? Só se fosse semifinal da Copa do Mundo. Que nem diz o Casimiro, mas é elite. É, é elite. Aí é elite, amigo. Aí é elite. Tá maluco? Isso. Tá certo ou tá errado? Tá certo a resposta. Gente, que momento. Que momento que vai acontecer ali agora nesse palco? Todo mundo de pé e aplaudindo muito. Porque eles vêm aí. Quase 80 anos de história. Imortalizando sambas que são a cara de São Paulo. Cantando um sucesso que adorirá bagosa. Redramado em mais de 20 idiomas. Que demais. Que honra. Sobe o som pra Demônios na garoa. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. O palco é todo de vocês. Que honra enorme. Que honra. Vambora. Que honra, meu irmão. Obrigado. Vambora. Podem chegar. Os microfones estão a postos. O palco é de vocês. Que terno, hein, rapaz? Os caras são estilo por Demônios na garoa, gente. Aqui no Caldeirão. Quando vocês quiserem, senhoras e senhores. Vai, 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 vai. Mas carimbo, mas carimbo, mas carimbo, mas carimbo, não. Vai, 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 vai. Mas carimbo, mas carimbo, mas carimbo, não. Cantem com a gente. Não posso ficar, tem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem. Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar, tem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem. Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. Só você, vai. E além disso, eu tenho outra coisa. Minha mãe não dói enquanto eu não chegar. Acima, galera! Sou um minuto com você, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem. Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. É o seguinte. Para, filho, só vocês. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Vem, meu cabelo! Sou um minuto com você, tenho minha casa pra olhar. Vai, 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 vai. Mais carinho do, 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 mais Mais, mais, mais! Muito mais, muito mais! Que eles merecem demais! Não é todo dia que a gente vê a história da música brasileira ao vivo, de perto. Que honra receber Demônios da Garoa! Puxa, toda a nossa, aminhão. Boa tarde, Caldeirão! Que prazer estarmos aqui. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que onde vocês vão, vocês recebem essa admiração, esse carinho, né? Assim, seu Sérgio, você já é a segunda geração, né? Segunda geração. Começou com o meu pai lá em 1943. Uau! Em fevereiro, o próximo Demônios da Garoa vai completar 80 anos de carreira. Uau! Uau! Seu pai Arnaldo começou. Arnaldo, começou. Você levou adiante e agora nós já estamos na terceira geração com o Ricardo aqui. O meu filho. Exatamente. Como é que é, Ricardo? Agora eu quero saber de você. É uma resposta, hein, meu amigo? Muito grande, né? E ao mesmo tempo assim, eu me sinto literalmente em casa, em estar fazendo parte do Demônios da Garoa. O pessoal até brinca que no berçário, quando o médico dá aquele tapinha pro nenê chorar, no que o médico me bateu, eu já saí quase, quase... E a partir daí, eu tive a felicidade de nascer nesse berço abençoado do Demônios da Garoa. E vem aí com muito orgulho, com muita dedicação, trilhando rumo aos 80 anos do Demônios da Garoa aí. Pô, vocês estão aqui, eu não tenho como não pedir Tiró ao Álvaro. Pode ser? Claro. Vamos nessa? Vamos lá. Vocês querem, galera? Vocês querem? Porque eu quero muito, eu quero muito. Vamos nessa? Demônios da Garoa ao vivo no Caldeirão! O que é isso? O que é isso? Não tem mais onde curar Não tem mais Que tanto levar Fechada do teu olhar Teu peito até Parece sabe o que Não há Tira o árvore Não tem mais onde curar Teu olhar mata mais Que bala de carabina Que veneno espiquenina Que feixeira de baiano Teu olhar Mata mais Quem sabe canta com a gente Caldeirão? Que tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Calma Tira o árvore Não tem mais onde curar Teu olhar mata mais Que bala de carabina Que veneno espiquenina E feixeira de baiano Teu olhar Mata mais Que apropelamento Já tomou meu Mata mais Que bala de bebô Vamos juntos, vai! De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que E o que? Tava Tira o árvore Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Que honra! Que demais! Que demais ver vocês aqui no palco Levar, pois, samba tão tradicional Samba da minha terra também Aqui pra todo o Brasil Que demais! Vocês vão cantar mais uma Vamos! Vamos cantar mais uma Ô Mion Mas se você nos permitir Antes de cantarmos mais uma Nós gostaríamos de fazer um agradecimento Em especial Olhando nos seus olhos Pela pessoa maravilhosa que você é Não somente como um comunicador Como um grande artista Mas principalmente como um exemplo de ser humano E como o pai que você é Eu posso falar isso com particularidade Porque me tornei pai recentemente Há três meses E a gente ficou pensando Poxa, como a gente pode De alguma forma homenagear O Mion e a família dele E a gente olhou na estante E esse instrumento que o meu pai está tocando Foi o meu avô quem fez O fundador do Demônio Zagaroa E nós gostaríamos de ter a honra De te passar pra que você leve pras mãos do Romeu É um presente Pro Romeu Haja coração amigo Meu Deus do céu Recebeu das suas mãos É do garoto Não é seu É do garoto É do Romeu Você pode ter certeza Absoluta Que vai ser entregue pra ele Com muito carinho Uma grande salva de palmas pro Romeu Ele vai ficar muito feliz Agora, antes da gente cantar Mais uma Eu vou ter que ir aqui do lado Pra dar o nosso troféu O nosso Lucinho Bronzeated Para Douglas e Ari Uma salva de palmas pra eles Vocês sabem que isso dá o direito De vocês voltarem pra disputar o Lucinho Prateado, né? Sério? É, isso aqui é uma escala Até chegar no Lucinho Dourado Até chegar no ouro É, agora você tem um objetivo aqui dentro da Globo Ah, já é coração É, exatamente Muito obrigado por terem vindo, irmão Eu que agradeço Muito obrigado Obrigado por ter trazido o Ari Obrigado por tudo Pela sua entrega aqui nesse palco Você é um cara sensacional Obrigado, Thaís Obrigado, Isa Pela participação Obrigado Por esse momento Estar aqui ao meu lado Tamo junto Tatá Sempre um prazer Enorme estar com você A gente tem tanta história Tanta, tanta história E eu fico muito feliz De ver você aí Ganhando espaço Que você merece mesmo E tô torcendo E conte comigo pra ser cada vez mais E eu você Sabe que a gente tem uma torcida enorme Uma admiração Já tivemos juntos Em tantas situações Se eu conheço a Isa há mais de 10 A gente tem quase uns 20 já Tem, tem Desculpa, mas tem mais tempo aqui, viu? Foi na maternidade Foi na maternidade Mas muito obrigada Por tudo Pelo seu carinho Pelo seu respeito Pelas palavras Sempre Pela torcida Que eu sei o quanto você torce E tamo junto Conta comigo sempre Com a família toda Protegendo seu caminho Eu amo vocês demais Muito, muito, muito obrigado Eu desejo sempre o melhor pra vocês Tô emocionado com o presente Que eu ganhei Fiquem com Deus Eu amo vocês Demônios da Garoa Vamos terminar o nosso sábado Vamos terminar aproveitando essas Lindas palavras que você colocou Lançamento inédito aqui no seu programa De uma música que fala sobre isso Apesar das dificuldades Das diferenças É preciso seguir Demônios da Garoa Ao vivo no Caldeirão Enquanto a gente dorme O tempo passa sem sentir A gente acorda e se dá conta Tanta coisa aconteceu E agradece pelo simples fato de existir Música Ainda há tempo de tentar realizar O que não deu O tempo não dá tempo pra esperar Com o tempo me tornei bom aprendiz Amando tudo o que mereço amar Meu tempo agora é só pra ser feliz O tempo não dá tempo pra esperar Com o tempo me tornei bom aprendiz Amando tudo o que mereço amar Meu tempo agora é só pra ser feliz Enquanto tiver samba e muito amor pra dividir É preciso seguir É preciso seguir Enquanto o arco-íris nossa estrada colorir É preciso seguir É preciso seguir Só quero inspiração, saúde, paz, poder sorrir É preciso seguir É preciso seguir É a voz do coração, é a voz de Deus dizendo sim É preciso seguir Enquanto a gente dorme o tempo passa sem sentir A gente acorda e se dá conta Tanta coisa aconteceu E agradece pelo simples fato de existir Ainda há tempo de tentar realizar o que não deu O tempo não dá tempo pra esperar Com o tempo me tornei bom aprendiz Amando tudo o que mereço amar Meu tempo agora é só pra ser feliz Obrigado.